A gente referiu há pouco que o Weigel e o Rafa são dois jogadores que mais evoluíram desde que chegou ao Benfica. Relativamente ao Rafa, perguntava-lhe onde é que se sente que ele deu passos em frente desde que chegou e recuperando a questão do Weigel. Eu recordo-me do Jorge ter dito há sensivelmente um ano, numa entrevista cá em Portugal, quando ainda era treinador do Flamengo, que ele ainda tinha um defeito para corrigir. Pergunto-me se esse defeito para corrigir já foi corrigido e se referia a essa tal intensidade sem bola que diz que ele melhorou. Sim. Eu depois do conhecer, comecei a ver que ele não tinha mais que um. Comecei a ver que ele não tinha só um, tinha muito mais que um. E um é exatamente a falta de agressividade, porque é um jogador que joga à frente da nossa última linha e, portanto, se tu tens ali um jogador só tecnicamente na fase ofensiva com muita qualidade, mas defensivamente não seja um jogador agressivo, principalmente para cobrir as bolas, para que a nossa última linha possa jogar mais posicional. Esse é um, eu como treinador, a ver o jogo à minha maneira, não estou a dizer que cada um vê como entender. E, portanto, ele melhorou nisso. Ele já tinha um jogo de posição muito bom. Ele é um jogador que teve muito tempo habituado a jogar em um 4-3-3, portanto, é um jogador que joga à frente dele dois jogadores e aqui no Benfica não tem dois médios a jogar à frente dele, tem um, não é? E, portanto, isso faz com que ele disposicione-se e disposicionava-se mais. Então, pronto. Todas estas conversas que nós temos vindo a fazer com os jogadores, ele tem melhorado. O outro falou-me do Rafa, não é? O Rafa, quando souber definir, isso é uma coisa que a gente fala aos dois e, portanto, não tem problema nenhum, não é? O último passo dele, não é? De a decisão, vai ser um... Ele já é um grande jogador, passa a ser um jogador de topo. E onde é que ele mais... Onde é que ele... Penso que foi defensivamente, naquilo que era importante ele ser responsável defensivamente e também porque joga, tem jogado quase sempre, está muito mais moralizado. Isso é evidente, todos os jogadores que jogam mais, ficam mais confiantes. Ele está muito confiante. Acho que é um jogador também super inteligente, taticamente. Eu, quando falo com ele, a receptividade que ele tem comigo, eu noto, porque nós treinadores percebemos isso, não é? Percebemos a facilidade que ele tem de perceber as coisas que eu tento passar para ele. E isso também ajuda, não é? Ajuda a valorizar o jogo dele e, portanto, isso é aquilo que competem aos treinadores, não é? É, portanto... Ajuda a valorizar os